Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0, modo sombra, eu acho que esse aqui é LM, não é INF não, acho que esse aqui é LM, que é eliminação, e o INF é aquele lá que a gente, quando a gente morre a gente se transforma no outro, tipo o cara do time adversário me mata e eu vou pro time adversário daí, entendeu? Ah, esse aqui é o LM, não é o INF não, bom, esses caras pelo jeito basicamente não sabem jogar, sabem jogar, é foda, vamos ver aqui, eu estou andando na água aqui, meu retardado aqui, até agora ninguém me observou ainda Um já foi Vamos, vamos, vamos ir Olha o outro moscando aqui Errou! O louco, acertei ele, mano Tem que ficar andando aqui pra mim não ser pego Vambora Faltar um só, faltar um pato, vamos catar ele Aê, mano! Aê, catamos todo mundo Ai, que delícia Que delícia É, quase morri ainda pro cara, né Tipo, porra, mano, ah, vou te matar Vou te matar Deve ser inscrito, hein Salvei, Thiagão Thiago, Thiago, Thiagão Nem sei se o nome do cara é Thiago, né Vai saber, né Salvei, Thiago, beleza? Eu não vou jogar a sala inteira, tá, galera? Porque 13 rounds é muita coisa pra mim Tipo, eu acho meio que absurdo isso Vamos ver se consigo matar a maioria dos players aqui Ó, já foi outro pato aqui Já foi um pato É, vamos catar o resto Vambora, vambora, mano Vambora que não pode parar, não Vou tá trazendo modos aleatórios do Crossfire aí pra vocês Porque Já invadiu a base dos caras Já catou mais um cara aqui Vambora Os caras não sabem jogar, ó Vocês tão vendo? Os caras que entram do outro lado é burro, mano Quem sabe jogar modo fantasma Tá feito nesse modo, galera Eu sei mais ou menos jogar modo fantasma Só que esse modo aqui a gente não pode estar bunando Se você bunar Você dá Fazer um bunny hop aqui Ou você dá facada no ar Que nem retardado Você acaba sendo visto pelo time adversário Então Eu não recomendo vocês a fazer isso Beleza Vambora Tem um cara tirando sniper bem aqui onde eu tô Dois caras de sniper E vamos indo Sai Já roubamos o ace aqui da galera aqui Nem sei quem tava de ace Roubamos o ace já Vamos barra zero aqui Vamos indo Esse aqui o modo, galera Vocês tem que ficar andando no mapa Que nem um retardado Não pode dar slash no ar não, ó Que nem eu dei um slash no ar aqui, ó Um stab no ar, né Ó, errei aqui, ó Tá vendo? Eu fui em cima dos dois ali Eu errei E já vazei dali Porque eu sei se eu ficar ali Eu vou Vou morrer Você ficar moscando ali Você vai morrer Então você fica mudando de posição Tudo da hora, beleza? Cara de sniper aqui, ó Eita, porra O cara entrou no chão aqui, mano Ó, que nem eu tô dando uns Ó, tá vendo aí, ó Não recomendo vocês fazerem isso que eu fiz O outro tá vindo da base Tem outros aqui vindo da base Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos, cara Ah Saiu Deixa ele vir pra cá Ah Cadê o último? Tá faltando um Falta um Falta um, mano Cadê? Cadê o cara, véi? Observar aqui, ó Tá aqui não Ué, cadê o cara, véi? Ih, tio Oxe Cadê o cara, véi? Nossa O cara na base aqui, ó Tchau O cara tava na nossa base, véi Olha só 9 barra 0, hein Vamos lá Vambora 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 Que esse modo é muito foda, véi Eu gosto desse modo Na maioria das salas de inscritos Eu faço esse modo Porque eu acho esse modo muito da hora Beleza Vambora, então Vamos indo Que Que nós tá ganhando Eu vou jogar até o sexto round Passar umas cinco rounds Que eu fiquei na sala, beleza? Então eu vou jogar até o sexto round Ah O cara cagou em mim aqui, véi Descarregou bala do nada E me matou O cara cagou em mim Cagou bala em mim Se eu tivesse acertado também Ele tinha morrido Mas eu errei Eu sou burro, né Eu errei Fazer o que, né Quando você erra É isso que acontece Você acaba morrendo Né Mas é isso aí, galera Olha só Vamos observar o Jujuba aqui Que tá andando E morreu Vamos observar o Não sei das quantas aí Que matou um Matou e morreu Vamos observar o outro aqui Mano, é o que os caras Tá fazendo, mano Os caras não sabem Jogar esse modo, véi Olha isso, véi Pra que isso? Ai, que demais Eita, cuzão Olha os bugs Bug de textura O outro querendo bugar na caixa Que coisa, mano Que coisa, mano Espero que tome erro Olha isso Caramba Mano, como é que pode Tem cara que bugar na caixa aqui, ó Não é possível isso Não tem como bugar ali Vai, vai, vai Vai, teus Vai, teus Vai que você consegue Vai, teus Vai que você consegue, meu irmão Vai, vai, vai Isso, isso Vai, vai Vai, catão Catão Vai, você consegue Vai, cara Vai, cara Códio que você catou, mano Cata, cata, mano Vai, Tiagão Vai, vai, cata maluco Vai Cata ele, cata ele Não, não 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 Agora vamos esperar o Luiz Luiz Ah, é Esse não vai ajudar o time, não Vai te esquecer Esquece que esse não vai ajudar o time, não Esquece Esquece porque É impossível Estar jogando desse jeito Olha o que o cara vem fazer, mano Olha isso Ele quer bugar, velho Meu Deus Vou bater nesse cara Eu vou na casa dele Bater nele Olha isso, mano Meu Deus do céu O cara quer bugar Perdemos por causa de um idiota Que quer bugar Muito bom Mas é isso aí Vamos, vamos continuar Vamos lá Vamos lá, Tiago Que a gente consegue, meu irmão Vambora Vamos, vamos girar Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Sempre tem um cara Que tá rushando ali Ruxando o dedano Aqui Tá vendo aqui Então vamos mudar as táticas Tá ligado Os cara tá tudo lá Tem um cara Amoscando aqui Não tem mais cara Amoscando, não Vamos indo Tá primeiro aquele cara ali Que tá de parada ali Ah, o cara cagou bala em mim De novo, mano Você percebe Quando o cara caga bala Porque ele nem viu você Tá ligado Ó, esse aí Você tá mitando Vai, Jujuba Vai, Jujuba Vai, vai, vai Vai, vai, vai Chama Luiz Que chama Luiz Rapaz, não tô chamando Ninguém não Não conheço Nenhum Luiz Caralho O Jujuba Levou todo mundo A Jujuba Levou todo mundo Rapaz Caralho Quem tá de hack? Tem hack aqui no meu time? É, não tô sabendo disso aí não Não tô vendo não Cadê? Eu não vi Eu tava telando só o Jujuba Então não sei Caralho Deve ter hack Esse cara tá falando Que tá de hack Mas do time adversário Pelo jeito Não é o nosso time Vamos ruxando Vamos ruxando Esse aqui é o último round Que eu vou jogar Vamos ver se eu faço Alguma mitagem aqui Ah, tá Esse maluco aqui Tá de hack então Ah, tá Esse maluco tá de hack Aqui, ó Esse cara aqui Tá de hack, ó Olha lá Mas o cara é meu O tio é meu Filha da mãe Não Não Por quê? Ai, 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 ai Tem alguém de hack No meu time, mano Quem quer? Não faço a mínima ideia Eu vou jogar mais esse round aqui Esse cara tá falando Que tá de hack É do meu time Então não sei quem que é hack não, mano Vai saber, né Vamos dar uma olhadinha aqui Eu tô achando que é Essa carinha mesmo Esse rinit Não tem outros caras aqui Esse cara tá com a granada Aqui no meio, mano Vamos mudar a head Que bosta Olha o cara Tretando com o outro ali, ó E morreu Sobrou dois Sobrou dois Um é meu Um, sai que esse aqui é meu Sai que esse aqui é meu Não Por quê? Ah, merda Eu caí lá embaixo Que bosta O cara tá dentro do bagulho ali, ó Vamos lá Ah, não matei mais ninguém, mano Que merda Ah, não Não vale Não vale Não vale Não vale Vou jogar mais um round Porque eu tenho que matar, mano Eu quero matar Porque eu quero ser matador Não Esse tem que ser meu Eu que fiz o bagulho aqui Que fiz o bagulho Esse é meu, rapaz Vambora Esse tem que ser meu Porque não tem essa não Mas eu tenho que finalizar com esse Porque o bagulho é louco Vambora Lá o cara, lá Vamos catar ele Vamos catar ele Vamos ver se ele vai cagar bala A maioria dos caras aqui Que jogam esse modo aqui Caga bala Não é Ele não acertou você Por saber que você tava ali, não O cara acertou Porque cagou Aê Catamos o cara que tava lá em cima Dessa vez Caralho, mas Tá, porra Tá fácil assim, mano Que isso Que isso, mano Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo De Crossfire 2.0 É nóis Valeu Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo